Aê! Professor Denis da área, resolvendo mais uma vez uma questão da tua prova. Hoje a selecionada foi a Valdirene, que mandou aqui uma, não sei se é lista ou se é prova, aparentemente é uma lista de derivadas. Ela estuda na Universidade Estadual e Minas Gerais, mandou uma lista de cálculo 1 e pediu para resolver os exercícios 6. Vamos dar uma olhada aqui nessa prova da Valdirene. Olha só, o lista, né? É uma lista bem bacana, bem bacana, bem completa, tem bastante coisa. E vamos lá no exercício 6. O exercício 6 diz o seguinte. Dada as funções, fx igual a 5 menos 2x e fx igual a 3x ao quadrado menos 1, determine que ela tem vários vídeos, certo? Eu vou escolher 3 aqui para resolver esta prova. Vou resolver esses 3. se você quer enviar a sua questão, a sua prova para resolver, ó, você entra aqui, ó, realpenguearia.com.br. Maratona. Nesse link você vai se inscrever no nosso curso gratuito ao vivo, que vai acontecer aqui no YouTube. O que é isso? É um curso onde eu vou ensinar limites, limites determinados, limites indeterminados, conjugados, 0 sobre 0, tendendo infinito, derivadas, regras do produto, regras do quociente, regras da cadeia, tudo você vai aprender o semestre todo na faculdade, você vai aprender nesse curso gratuito ao vivo. E além disso, eu vou mandar um link para você, ó, você quer que eu resolva uma questão da sua prova? Manda aqui para mim, tá? Pode ser que você seja selecionado assim como a nova pergunta. Ok? Mas, independente da sua prova, alguma coisa, se inscreva e participa. Coloca lá o seu e-mail direitinho, o seu telefone direitinho, o seu WhatsApp, para você receber os links da live. Eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai salvar seu semestre participando dessa maratona. Ok? Maratona do caos. Não é gratuito. Olha só. Então, bora lá. Vamos entender e interpretar isso aqui. O que ele está me dando? Duas funções. Uma função é FGIS e a outra é FGIS. Certo? E o que ele está pedindo? Item A. A derivada da função FGIS do ponto 1, mais a derivada da função GX do ponto 1. Eu já estou falando. Só derivais e substituir o ponto. Você vai ver. Item B. Duas vezes a derivada da F, derivada do G. Item C. F de 2 e F de 2. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou fazer uma parada aqui. que é o seguinte. Eu estou observando aqui que eu vou precisar do item 1. Derivar o F e derivar o G. E no item B. Derivar o F e derivar o G. E no item C. Eu vou precisar do derivar o F também. Então, certeza que eu vou precisar derivar o F. Tanto a função F quanto a função G. Depois eu já vou derivar as dúvidas, tá? Então, vamos lá. Derivada de F. F' de G. Derivada de 5. 5 é uma constante. Ele não muda. Ele sozinho não muda. Ele não muda. Ele é fixo. Fixo. Portanto, sua derivada é zero. Derivada de menos 2, F. Menos 2 está multiplicando. Eu não faço nada. Derivada de F é 1. Menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1 é menos 3. Então, essa é a derivada de F. Ok? Beleza. Desse lado. Vou dar mais espaço. Desse lado. Eu vou colocar GX. Derivada. Não. Quem é de GX? 3X ao quadrado mais 1. Eu nem coloquei, não. Eu vou seguir o padrão. Eu vou colocar a derivada aqui. Derivada de GX. Ó o senhor de derivada. Qual a derivada de 3X ao quadrado? O 3 eu não faço nada. Ele está multiplicando uma coisa que tem X. É diferente de 5. Se está sozinho, tem X, tem 1. Agora, esse 3 está multiplicando uma coisa que tem X. Qual a derivada de X ao quadrado? Toma o 2. Mantenha o X e tira 1 do expoente. 2 menos 1. Derivada de 1. 1 é uma constante. Ele não muda. Não muda. Derivada de 1 é zero. Eu preciso colocar. Ok? Então, isso aqui vai dar 6, 3 vezes 2, 6, 6X. Então, F' de X, menos 2. G' de X, 6X. Ok? Beleza? Ok. Então, olha lá para o item A. Item A. F' de 1. O que eu tenho que fazer? O que é F' de 1? Eu derivei e substituo 1 em todo lugar que tem X daquela função. Essa é a minha função F' aqui. Ó, ó. Essa aqui, ó. Vou escrever aqui por lá. F' de X igual a menos 2. Se eu falar F' de 0. Eu vou colocar 0 em todo lugar que tem X. Tem X ali? Não. Onde estável é menos 2. F' de 1. Eu vou colocar 1 em todo lugar que tem X aqui. Tem X ali? Não. Então, o resultado é menos 2 também. F' de 1. F' de 100. Menos 2. Daquilo é de 50. Menos 2. Daquilo é de F' de menos 2. F' de 1 tem um carbo porfísico. Ele é constante. Não muda. Independente do valor do fisco, continua sendo menos 2. F' de 1. Então, F' de 1 é menos 2. Mais G' de 1. G' de 1 já não. G' de 1 já vai ser diferente. Você pensa em uma forma de deixar mais organizado. G' de 1. G' de 1. Deixa eu escrever aqui antes. G' de X é igual a 6, certo? É isso? Ok. G' de 1. Coloca o 1 que tem X. Vou colocar até em preto. Ó. Ó. X está em preto. X está em preto. E eu vou colocar o 1 em todo lugar que tem X. 6 vezes 1. Quanto que é 6 vezes 1? 6. Então, girei em 1 mais 6. Então, mais 6. Menos 2 mais 6, 4. Tá bom. Você conseguiu 0,2 aí na tua prova. Esse é o F' de 1, menos 2. E esse 6 é o V' de 1. Ok? Menos 2 mais 6, dá 4. Esse é o item A. A. Vamos para o item B. 2 vezes F' de 0. F' de 0 continua sendo menos 2, certo? Porque eu falei assim. Pode ser F' de 100. Não tem X para as pessoas que eu queria aqui. Não tem. F' de 0 continua sendo menos 2. 2 vezes menos 2. Menos G' de 2. Vamos ver quanto é G' de 2? G' de 2. Eu vou colocar 2 em todo lugar que tem X na minha função G'. Minha função G' é essa aqui, ó. Então, vai ser 6 vezes 2. 6 vezes 2, 12. Então, menos 12. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4, menos 12, menos 16. Mais 0,2. É uma prova, meu amigo. Interessante essa questão. Porque ela não é difícil. Só que ela usa o conceito de derivadas e o conceito de funções. E o conceito de derivadas, ele é primitivo. Ele é antes de derivadas. Por isso que é importantíssimo você entender o que é uma função e o que é uma função em determinado ponto. É só substituir o ponto, no final das contas, né? Mas, às vezes, a pessoa não aprende, avança e fica com carência nesse assunto. Item C. F' de 2 mais F' de N' de 2. Opa! F' de 2. Minha função é essa aqui. F' de 2. Eu tenho que colocar 2 em todo lugar que tem X ali. Então, meu F' de 2, ó. Vai ser 5 menos 2 vezes 2. Só o F' de 2. Tá? Né? Ele tá falando aqui, ó. F' de 2 mais F' de 2. Esquece o F' de 2 por enquanto. Tô calculando F' de 2. Vou colocar 2 em todo lugar que fiz na minha função F. Não é F' de 2. Não é F' de 2. Não é F' de 2. 5 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Ok. Esse é o meu F' de 2. Então, 1. mais F' de 2. F' de 2. A gente já sabe que não muda, né? F' de 2, F' de 1, F' de 50, F' de 1999. Não muda. Porque ele é uma constante. Não tem X pra substituir. É menos 2. 1, mais ou menos 2. Não é muito bem. Uma só de palmas. Eu vou abrir. Tem uma coisa. Resolver exercício, igual estou fazendo aqui, é uma coisa. Ensinar, como vai ser ensinado na maratona do cálculo, é outra coisa. São coisas distintas. Aqui eu tô pegando uma questão e uma prova que eu não tenho a menor ideia do que você sabe. Tá? E tem que resolver isso de uma forma muito rápida. Certo? Outra coisa na maratona que eu vou pegar é ensinar do zero. É ensinar do zero. Passo a passo, por quê de cada coisa. Por que a derivada de uma constante é zero? Eu não falei pra você. Eu não desenhei aqui pra você. Não dá tempo. Certo? O que representa uma derivada? Também não falei aqui. Certo? Então, lá na maratona do cálculo, eu vou explicar do zero pra você o porquê. De cada coisa. Mesmo tentando explicar aqui passo a passo pra você, fica faltando. Não tem como. Tem que pegar aqui. Eu não sei se você sabe. Não é lá, não. Na maratona do cálculo, eu não considero que você não sabe nada. Tá? E você vai aprender essas quatro aulas, mais do que você aprendeu, você vai estudar na sua faculdade. É o bem-gerer.com.br Um abração enorme aí pra Valdirene. Aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais. E se inscreva na maratona. Espero. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.